Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Gasparin do blog Descartes do Amor. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os meus favoritos do mês de fevereiro. Eu comecei a compartilhar com vocês os meus favoritos no mês passado. Caso vocês não tenham assistido, eu vou deixar aqui nos cards e vão lá que tá cheio de dicas legais. Vamos começar com o livro. O meu livro favorito de fevereiro foi Teto para Dois. Eu simplesmente amei. Foi tipo um dos meus livros preferidos da vida. Eu não queria que acabasse de tanto que eu gostei dos personagens. Eu participei de três clubes do livro nesse mês. Eu li os três livros, então, que foram encontrada. E li daqui a cinco anos, tá falhando já a memória. E li também Teto para Dois. Então, desses três, com certeza foi o meu preferido. E tá entre os melhores da vida. Vale super a pena ler. É uma história deliciosa. Que você vai ler muito rápido. Eu li muito, muito, muito rápido. Eu li na viagem, no Kindle. Descobri que eu não passo mal lendo no Kindle em ônibus. E, enfim, fluiu muito bem. Eu tava viciada. Não queria largar o livro. A minha série favorita, na verdade, eu não tenho muito o que escolher. Porque eu só assisti How to Get Away with Murder. A primeira temporada eu tinha visto em janeiro. E aí, agora em fevereiro, eu vi a segunda, terceira, quarta. E comecei a quinta já. Então, como era o mês que eu tava de férias, eu consegui assistir muitas, muitas temporadas. A primeira eu tinha visto alguns anos atrás, mas eu não lembrava muito bem. Então, eu revi. E eu tinha gostado muito da primeira temporada. E agora, qual que é a minha opinião? As temporadas 1 e 2, eu realmente gostei muito. 13 e 4, eu achei mega fracas, assim. A série, ela se repete, assim. Tem um padrão que se repete em todas as temporadas. E acabei não gostando tanto da terceira e da quarta. Mas o que eu vi da quinta, eu já vi metade da quinta temporada. E eu tô gostando, assim. Tô achando que vai ser legal. Vai até a sexta temporada. E então, como favorito, aqui vai ficar a segunda temporada de How to Get Away with Murder. Que foi a que eu mais gostei, dentre as que eu finalizei. O filme, eu tava muito, muito, muito ansiosa pra gente ver o terceiro capítulo de Para Todos os Garotos que Amei. Agora e Para Sempre. E Netflix não decepcionou. Na verdade, eu li os livros há bastante tempo. Então, eu não lembrava de detalhes. E eu acho que isso me fez amar bastante o filme. Porque muita gente comentou que teve muitas diferenças, assim. Mas como eu não li, não tenho fresco na mente o que que acontecia. Eu gostei do que acontece no filme. Então, acabou que pra mim, tipo assim, eu apreciei o filme em si. E não ele como uma adaptação do livro. Eu gosto muito dos filmes que a Netflix fez, da forma como adaptou. Eu acho que o figurino da Lara Jean é sensacional. E o filme em si é muito lindo, assim. Eu acho muito lindo aquele filme que dá vontade de ver, assim. Tanto que eu revi o 1 e o 2 pra ver o terceiro. E já quero ver todas de novo, porque eu gosto muito. É muito o tipo de filme que eu gosto de assistir. Bem levinho, romance, que dá um calorzinho no coração. A música que eu mais escutei em fevereiro foi Beginning, Middle, End. Que tá no filme para todos os garotos que amei agora e para sempre. Eu achei ela muito fofinha, muito linda. E vale a pena escutar. Eu enjoei mais rápido dela do que da do mês passado. Mas mesmo assim, eu achei a letra muito fofa. Então, se você quer ouvir uma musiquinha romantiquinha, escutem aí que vale a pena. De beleza, então, o item que eu vou falar aqui é delineador colorido. Eu tô usando agora, inclusive. E qual que é a minha história com delineados coloridos? Então, lá por 2019, eu acho que foi quando começou a ficar mais comum. Eu comecei a usar. Eu usava praticamente todos os dias pra dar aula. E aí, ano passado, nos poucos dias que teve de aula, eu continuei usando. Mas, com a pandemia, eu não me animei pra me maquiar, assim, com uma super frequência. Quase não me maquiei ano passado. E aí, esse ano me deu saudade de delineador colorido. Resolvi comprar esse delineador da Pop, que eu queria há um tempão, mas não tinha comprado porque eu não tava usando. E aí, eu encontrei no centro da minha cidade. Eu paguei uns 15 reais. E, assim, ele não é o melhor delineador do mundo. Não tem a melhor fórmula. Mas, tem alguns delineadores coloridos que custam mais do que o dobro desse. Então, assim, pro que ele promete, funciona. Não dura o dia inteiro? Não dura. Se coçar o olho, sai. Mas, como eu tô só em casa, tá tranquilo. Então, eu acho que facilita. Eu fazia com o lápis colorido ou com a sombra, mas eu acho que, pra mim, com o delineador é mais fácil. Então, se vocês tiverem mais indicações de outras marcas, deixem aqui nos comentários. O perfil que eu mais acompanhei no último mês, que eu não acompanhava até então, foi o do Lucas Vivo. Eu tinha compartilhado aqui, também, no mês passado, um perfil que falava de BBB. E o do Lucas também é nesse sentido, é basicamente o que ele tem falado. Mas, eu acho ele muito engraçado. Ele é noivo da Naná, então, se alguém já conhece ela, o Lucas também é muito engraçado. E, agora, eles estão compartilhando do gatinho que eles adotaram. Eles já tinham outros dois, então, se você gosta de BBB e de gatos, o perfil do Lucas é perfeito. A aprendizagem mais significativa do mês. É um pouco difícil expressar ela em palavras. Não é um curso que eu fiz, como o que eu recomendei no mês passado. Mas, foi, na verdade, uma reconexão. Eu reaprendi que eu sou capaz de conquistar as coisas que eu quiser, se eu me dedicar pra isso. Eu tava muito com um sentimento de síndrome do impostor. Há alguns anos, já fazia uns dois anos, que eu me sentia meio travada, assim. E eu não tava nem tentando participar de processos de mestrado. Eu tinha medo, eu achava que eu ia participar e não ia ser aprovada. E aí, isso me fazia nem querer, sabe? Que é um perfil muito diferente do que eu era uma vez. Foi a pessoa que tenta tudo. E aí, fazia uns dois anos que eu tava com muito medo, assim. E aí, acho que foi a aprendizagem de vai com medo mesmo. E era isso, sabe? E eu acabei tendo ótimos resultados no que eu me propus a fazer. Que a gente entra pro melhor momento do mês, que foi ter sido aprovada num programa de mestrado. Finalmente, eu encontrei um programa que eu acho que eu vou me identificar. Que eu queria muito e fui aprovada. Eu tinha participado de outros dois processos seletivos já. No primeiro, eu fui aprovada, mas era numa universidade privada. E aí, eu não teria condições, era em outro estado, enfim. Eu não teria como fazer. E no segundo processo seletivo, eu não fui aprovada. E aí, agora, eu acho que eu encontrei, assim, o programa que eu quero fazer. Eu fui aprovada. E, enfim, eu tô muito feliz, sabe? Porque eu deixei pra lá o medo. Fui com medo mesmo. E me saí muito bem. Eu pretendo gravar mais vídeos sobre esse assunto agora. Que eu, finalmente, vou começar o mestrado. Então, deixem nos comentários se vocês tiverem dúvidas. Me digam se vocês querem saber um pouquinho de como foi o processo seletivo. De como vai ser as aulas. Que eu vou ficar muito feliz de compartilhar o que vocês quiserem saber. Muito obrigada por estarem aqui em mais um vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram. E de se inscrever no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo novo meu por aqui. Eu também tô lá no Instagram, na arroba Descartes do Amor. E vejo vocês na próxima semana. Muito obrigada, pessoal. Por hoje é só. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.